Boa tarde, Mayara. Eu me chamo Cíntia Contes. Eu queria agradecer pelo teu excelente curso. É um curso completo, que inclusive eu indicaria para minhas colegas e minhas conhecidas. É um curso que eu vou usar para a minha carreira inteira, porque ele foi feito com muito carinho e com muito material que é usado no dia a dia, inclusive para sanar as dificuldades do dia a dia dentro de uma consultoria. E você está de parabéns, porque é um curso completíssimo. Você e sua equipe é maravilhosa. Os vídeos são didáticos de excelente entendimento. De fácil entendimento. E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada por tudo. E eu vou levar o seu curso toda a minha formação. Obrigada. Boa tarde.